Olá, sobre a Datafolha em São Paulo, os números da pesquisa Datafolha divulgada agora há pouco. Vantagem de Nunes sobre Boulos passa de 18 para 14 pontos percentuais. Há três dias do segundo turno, há três dias da votação, hein? Antes o Nunes tinha... deixa eu ver aqui... cadê, cadê, cadê? Agora ele tem 49, 35 tem o Boulos, a distância caiu para 14 pontos percentuais. Há uma semana da pesquisa de intenções de voto, no primeiro turno... Aqui, há uma semana no levantamento anterior, Nunes tinha 51, então ele oscilou para baixo. De 51 foi a 49, o Boulos tinha 33. Ah, ele oscilou para cima. Então houve esse movimento, né? Dois para baixo, dois para cima, uma oscilação na margem de erro. Será que representa alguma coisa? Será? Vamos conversar com José Roberto de Toledo, com Ricardo Cote e Tales Faria, que estão comigo para analisar os números Datafolha. Bem-vindos aos três. E aí, Toledo, o que você me diz sobre esses números faltando três dias para o segundo turno? Boa tarde, Sarza. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Tales. Olha, a tendência é favorável ao Boulos, mas os números são muito favoráveis ao atual prefeito Ricardo Nunes. Porque se você pega a primeira pesquisa de segundo turno do Datafolha, o Nunes começou com 55, depois oscilou para 51, agora oscilou para 49, ou seja, ele está em queda. O Boulos, por sua vez, saiu com 33, foi para 33, agora foi para 35. Até a semana passada, tudo que o Nunes eventualmente perdesse, o Boulos não estava ganhando. Agora, aparentemente, houve uma troca de votos, porque branco e nulo permaneceram igual com 14 e indeciso permaneceram igual com 2. Mas a diferença de 14 pontos ainda é muito, muito grande, e há um problema que continua sendo o grande problema do Boulos, que é que a grande maioria, a maioria absoluta dos eleitores, 55%, dizem não votar nele de jeito nenhum. E é por isso que o Ricardo Nunes continua sendo o favorito, mesmo que não seja o candidato dos sonhos de ninguém, ou de muito pouca gente. 69% dos eleitores do Nunes dizem que votam nele porque não tem opção. É, e aí, meu amigo Ricardo Couto, boa tarde. Boa tarde. Essa última semana aí o Boulos passou toda tentando atrair e agradar os eleitores do Marçal, né, que ficou fora do segundo turno. Mas pelos números do Datafolha não rendeu muito, não. Ele só tem 11% dos votos do Marçal agora no segundo turno. Ou seja, o Ricardo Nunes tem quase tudo, mas mais de 70%. E por isso mesmo, eu acho que ele vai, acho não, ele vai amanhã a sabatina do Marçal, que está marcada para meio dia. Ele não consultou ninguém, foi decisão pessoal dele. Eu acho uma tremenda roubada isso. É sinal de desespero, sabe? Que é uma coisa que os candidatos, em geral, devem evitar. Perder faz parte, né? Porque dizem, né, que em eleição só é feio perder, né? Mas nesse caso, eu preferia perder do que me submeter a uma palhaçada com esse Pablo Marçal, sabe? Eu acho que isso não pega bem para a biografia do Boulos. E aí, Thales, boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Couto. Boa tarde, Toledo. Olha, o que essa pesquisa do Datafolha me parece mostrar é que o Boulos, nesse segundo turno, agiu certo em termos de estratégia, mas agiu errado. Quer dizer, talvez se o Boulos tivesse agido assim no primeiro turno, desde o primeiro turno, talvez hoje ele fosse um sério candidato a vencer as eleições. Mas agora parece que é tarde, porque são 49 a 35, 14 pontos de diferença, né? Ou seja, se ele teria que ganhar sete pontos para tirar sete do Nunes, no segundo turno é isso, né? Você, cada ponto que ganha, você tira do outro. Se bem que tem que contar aí os votos válidos. Mas é mais ou menos a mesma coisa. Ou seja, é pouco provável que em três dias ele consiga fazer isso, fazer essa marcha final. Mas você nota que a campanha do Boulos no segundo turno foi uma campanha em que ele movimentou mais a turma dele, deu mais esperanças à rapaziada, foi às ruas, teve até usar a tática do Marçal de chamar a atenção na internet, etc. Tem seu motivo. Realmente, esse encontro aí com o Paulo Marçal, essa sabatina, sei lá o que vai ser... Ele está chamando de entrevista de emprego, né, Thales? Entrevista de emprego. É, você dá essa chance ao Marçal, o Marçal está conseguindo entrar no segundo turno. O Marçal foi o cara mais esperto dessa eleição. Ele perdeu a eleição e ele está entrando no segundo turno, graças a essa deixa do Boulos. Agora, por outro lado, se eu estivesse no lugar do Boulos, na situação dele, não é hora de você nem escolher o inimigo. A gente diz assim, não é hora de escolher eleitor, de recusar eleitor, não é hora nem de recusar inimigo. Você quer aparecer, quer chegar lá. Então, eu até entendo, mas acho que é ruim para São Paulo, para o país, que esse Marçal consiga entrar no segundo turno. Deixa eu perguntar para o Toledo.